Fala pessoal da Ampscience, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso Musculação 360. Estamos chegando ao fim das discussões sobre bíceps brachial, em relação ao posicionamento das mãos. E também a gente vai ver no próximo vídeo um artigo científico mostrando a diferença sobre a flexão do ombro, se melhora ou não a ativação do bíceps brachial. Encerrei o vídeo anterior com esse artigo aqui que nós vamos discutir neste vídeo, perguntando se está beleza. Será que realmente o posicionamento das mãos, se é pronada, neutra ou supinada, ou seja, para baixo, para dentro e para cima, respectivamente, modifica a ativação do brachio radial, uma vez que no artigo anterior, do vídeo anterior, nós vimos que sim, o posicionamento das mãos interfere diretamente na ativação do brachio radial. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre fisiculturistas. Na verdade, esse estudo aqui é uma parte do grande projeto do Coratela e seus colegas, que não investigou somente o bíceps brachial, eles investigaram uma série de músculos em vários exercícios, eles trouxeram muitos artigos científicos, publicaram isso na literatura e eu vou trazer esse aqui para vocês e depois no próximo vídeo também vai ser a mesma amostra, ou seja, vai ser os mesmos participantes, a mesma condução metodológica, só que será uma outra abordagem no sentido de contração de deltóide, ou seja, vai ter flexão do deltóide no próximo vídeo, vai ser bem interessante a gente discutir isso também, beleza? Bom, esse artigo aqui, publicado por Coratela, como eu falei para vocês, investigou a estimulação em bíceps brachial e brachio radial em dois tipos de exercício, em diferentes pegadas, hand grips, que a gente chama na literatura inglesa. Aí nesse caso aqui eles fizeram algo bem interessante, eles utilizaram a polia, bem interessante, então a gente vai ver daqui a pouquinho as imagens. Participaram do estudo 10 fisiculturistas competitivos, com mais de 10 anos de experiência com o treinamento, e todos os participantes foram devidamente instruídos quanto à correta execução do movimento. Eles tinham experiência com esses exercícios, até porque, como você pode ver, fisiculturistas já competitivos, com mais de 10 anos de treinamento, os dados da amostra estão no artigo científico, a estatura deles, a categoria deles também está lá, está tudo explicadinho no artigo científico, mas eu não vou me ater muito a essas informações, vou direto para o que interessa. Bom, como é que funcionou aí a história do artigo científico? Eles fizeram aqui o aprimoramento da técnica, do treinamento, dos exercícios no caso, aprendendo corretamente como fazer esses exercícios, os autores passaram certinho, como fazer a pegada supinada, pronada, neutra. Você pode estar pensando o seguinte, mas ensinar para fisiculturista treinar? Claro, óbvio, inclusive eles são os atletas que estão mais abertos a aprender, são os fisiculturistas, porque quanto mais conhecimento você tem, menos você sabe das coisas. Então eles têm essa humildade, essa simplicidade, até porque também é um ambiente controlado, é um ambiente de pesquisa, então tem que ser assim. Depois fizeram aí na sessão 2 e 3 a determinação de 8 repetições máximas, ou seja, ajuste da intensidade até atingir 8 repetições. Então, atingiu a intensidade com 8 repetições, não podendo fazer uma nona repetição, atingindo a falha, é o peso para 8 repetições. Isso para cada indivíduo foi feito isso, para cada estilo de exercício. Como você pode ver aqui, pegada supinada, que é a clássica, o bíceps direto, só que aqui foi feito na polia, está vendo? Mão para cima, largura dos cotovelos no máximo, pegada pronada, mãos para baixo e pegada neutra, onde eles utilizaram uma corda, está vendo? Particularmente falando, não sou fã deste exercício aqui, como está o meu laser agora apontado. Não sou fã, isso significa que é ruim? Não, apenas eu não gosto desse exercício. Eu não acho o bíceps martelo-corda um exercício eficiente, prefiro trabalhar com halteres ou com barra, mas está aí na literatura, está vendo? Agora, o bíceps supinado e o pronado é bem bacana. Você vai ver um vídeo depois do próximo, daqui a dois vídeos. A gente trouxe aí uma prática para vocês, fazendo um bíceps de bíceps direto com bíceps inverso, bem legal. Então, fica aí nesse curso, que você vai aprender muito aqui nesse curso. E também tem o curso de métodos de treinamento aqui na EPSICE. Se você não sabe, nessa mesma aba, nessa mesma sessão, Musculação e Personal Trainer, que você está assistindo esse curso aqui, também tem um curso de método de treino. Tem o curso completo, que é mais geral, sobre métodos, e tem curso também método a método, aqueles métodos que merecem um pouquinho mais de destaque. Eu trouxe cursos também, só falando dos métodos especificamente. Então, você vai ver essa prática aqui de supinado com pronado, bem legal, show de bola. Bom, na sessão 4, eles fizeram o posicionamento dos eletrodos para poder verificar realmente a atividade eletromiográfica desses músculos, do braço, tanto o bíceps braquial quanto o braque radial. E depois, na sessão 5, eles fizeram a coleta de dados. Os participantes fizeram em torno de seis repetições. Então, foi duas repetições na reserva, com uma velocidade de ação muscular de seis segundos. Duas concêntricas, dois segundos para concêntrica, paravam um segundinho, tipo um ponto de descanso. Dois segundos de excêntrica, paravam mais um segundinho lá no final da fase excêntrica e puxavam novamente mais dois segundos para cima e assim ia até completar seis repetições. Vamos observar, então, aqui as informações dos resultados, pessoal. Vamos começar aqui com o bíceps braquial. Vamos lá, vamos lá com bastante calminha. Essa parte legal, né? Analisar resultados, ver a estatística, o que mostra, né? Se tem diferença, não tem diferença na ativação, etc. Vamos lá. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, bíceps braquial, aqui na esquerda, no eixo vertical, nós temos a atividade eletromiográfica, ok? Ou seja, a ativação daquele determinado músculo. E aqui embaixo, nessa parte horizontal, vocês estão vendo o quê? Supination. Supination, pega o inglês aí, pronation. Supinação, pronação e neutro, tá? As pegadas, né? Supinação, mão para cima, pronação, mão para baixo, neutra. Mão para dentro. Só que este primeiro bloco aqui corresponde à fase ascendente, ou seja, a fase de subida, a fase concêntrica do movimento. E esse bloco aqui, nós temos a fase descendente, a fase de descida ou a fase excêntrica. Vamos ver na fase concêntrica aqui primeiro, tá? Que está aqui mais à esquerda. Olha só o que aconteceu aqui. A posição supinada, ou seja, as mãos para cima, foi o que mais ativou o bíceps braquial na fase concêntrica, ou seja, quando está subindo ali a barrinha, né? A barrinha com a mão para cima na polia ativou mais o bíceps braquial. E veja que tem o seguinte aqui, tá vendo? Um B e um C. O que significa isso? Vamos lá. Esse B aqui significa que esta ativação foi estatisticamente superior à pegada pronada. Então, ativou mais bíceps, significativamente falando, ou seja, de forma estatística, do que a pegada com a mão para baixo. Esta letra C significa que a pegada com a mão para cima foi superior à pegada neutra. Então, se eu quero ativar mais o bíceps, olha só a interpretação, tá? Se eu quero ativar mais o bíceps na fase concêntrica, é mão para cima, é posicionamento supinado. Entretanto, a pegada neutra, ou seja, com as mãos para dentro, ativou mais bíceps do que a pegada pronada. Está vendo? Tem um B aqui, ó. Foi superior à pegada pronada, tá bom? Então, a pegada pronada, ela foi inútil para ativação de bíceps? Não, não é isso que o artigo está mostrando. Veja aqui uma ativação ali em torno de 50% da máxima contração voluntária. Então, sim, ativa bíceps, ativa bíceps. Mas o que eu quero que você entenda é que a pegada supinada e a pegada neutra são mais interessantes quando a gente compara a pegada pronada. Agora, comparando supinada com neutra, a supinada ganha. É isso que você tem que entender. Os três ativar na fase excêntrica do movimento, veja que não teve diferença. Tanto faz supinada, pronada ou neutra, os três aqui foram estatisticamente idênticos para a ativação do bíceps braquial. E tem um asterisco aqui, ó. O que significa isso, Moacir, esse asterisco aqui? Esse asterisco significa que a fase concêntrica ativou mais do que a fase excêntrica no bíceps braquial. Então, o bíceps foi ativado em todos os tipos de posicionamento na fase concêntrica comparado à fase excêntrica. Então, a fase concêntrica do movimento ativa mais bíceps. Uma coisa meio óbvia, né? Geração de força. Então, geração de força a gente tem mais ativação muscular. Vamos ver o bráquio radial. Esse aqui é legal, hein? Olha só que interessante. Mesma coisa, tá? Aqui no eixo vertical nós temos a ativação muscular. Aqui no eixo horizontal nós temos os tipos de posicionamento. E a fase concêntrica, a fase excêntrica, igual aqui, só porque estamos falando agora de bráquio radial. O que aconteceu? Vamos lá, bastante calma aqui, porque no artigo anterior mostrou o contrário. Aqui não. Aqui mostrou o quê? Que a pegada supinada foi superior para a ativação do bráquio radial comparada à pronada e neutra. Olha só que paradoxo, hein? Olha só que paradoxal. Então, será que depende do tipo de indivíduo? Porque aqui nós temos indivíduos altamente treinados, nós temos fisiculturistas. Uma das explicações dos autores é em relação à extensão do bráquio radial, né? Ou seja, o comprimento do bráquio radial quando a mão está para cima. Nós temos aí uma diferença de tamanho de extensão do bráquio radial em relação ao posicionamento das mãos. Então, com a mão para cima eu tenho um comprimento menor do bráquio radial. Isso pode favorecer a sua ativação, segundo os autores. Está escrito no artigo isso. E indivíduos treinados que têm uma coordenação intermuscular mais interessante, mais aprimorada devido ao tempo de treinamento, eles acabam conseguindo ativar mais o bráquio radial na pegada supinada. E veja aqui também, a fase concêntrica foi superior à excêntrica. E igualmente ao bíceps brachial, o bráquio radial não teve diferença na ativação entre os posicionamentos das mãos. Se é mão para cima, para baixo ou para dentro. O que foi diferente aqui e curioso foi que o bráquio radial foi mais ativado na pegada supinada. Então, a pegada supinada, mão para cima, para fisiculturistas, é mais interessante para ativação de bráquio radial e de bíceps brachial. Entretanto, não é interessante menosprezar as outras variações de movimento, até porque você pode ver aqui que a ativação do bráquio radial na pegada pronada e neutra, ela, apesar de ter sido inferior estatisticamente, mas veja aqui, em valores relativos, foi bem próximo, aqui em torno de 70%, aqui em torno de 65%, então algo muito parecido. Só que a estatística mostrou um efeito maior para a pegada supinada. Agora, vamos falar do deltoide, sim, o deltoide, por que não falar dele, uma vez que ele está ali participando do movimento também, na estabilidade do movimento, né? Olha só, mesma coisa, tá? Eixo vertical, porcentagem de ativação, veja que daí, claro, é bem menos ativado, né? E eixo horizontal, que são as pegadas, os posicionamentos. Aqui você vê que o máximo chega aqui no eixo a 40%, né? Enquanto que aqui nós tínhamos 100%, então ele é bem menos ativado. Apesar de que você olha assim, as barras parecem que são iguais aqui, né? Mas, na verdade, a gente tem valores bem menores, tá vendo aqui, 30%, 40%, aqui a gente tem 80%, 100%, né? Então, são escalas normalizadas. Veja o seguinte, ó, vamos lá, com calminha, tá? Na pegada neutra, o deltoide foi mais estimulado comparado à pegada supinada. Então, a supinada ativou menos deltoide. Então, aqui o que a gente pode perceber até então? Se eu quero uma ativação maior de bíceps e bráquio radial, e não tanto assim do deltoide, eu vou deixar a minha mão para cima. A mão para cima, pegada supinada, vai neutralizar mais o deltoide. Isso não significa inibí-lo, zerá-lo, mas sim diminuir a sua ativação e vou proporcionar uma maior ativação do bíceps e do bráquio radial. Entretanto, se eu utilizar a pegada neutra, eu vou ativar mais deltoide. Isso é fato, tá? Isso é fato aqui mostrado por esse artigo científico, é claro. E tem algo interessante na fase excêntrica, na descida. Veja aqui, a pegada pronada ativou mais deltoide. Olha só que interessante. Ativou mais deltoide comparado às outras duas pegadas, né? Na fase excêntrica, só na fase excêntrica. Então, se eu quero, por exemplo, uma importante participação do deltoide, eu vou fazer o posicionamento pronado, porque o pronado ficou em segundo aqui e ficou em primeiro aqui. Então, se eu fizer, por exemplo, o bíceps com a mão para baixo, ou seja, o bíceps inverso, eu vou ter uma importante ativação aqui do bráquio radial, porém menor do que a supinada, na fase concêntrica do movimento. Vou ter também uma importante ativação do deltoide na fase concêntrica do movimento. Me destaco na fase excêntrica do movimento, na participação do deltoide. Muito interessante esses dados aqui. Então, a gente pode fazer aí a nossa prescrição baseada em evidência científica. O que eu quero com os meus atletas? Quais musculaturas eu quero priorizar em termos de ativação? Lembrando, é claro, que a ativação é apenas um dos caminhos para a hipertrofia, para os ganhos de força. Um dos caminhos e não um único. E a gente vê aqui nitidamente que a fase concêntrica do movimento, a geração de força, ela vai ser sempre superior à fase excêntrica do movimento. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar mais uma vez sobre esses participantes, que são fisiculturistas treinados. É o mesmo grupo de autores. Você vai ver que a metodologia é muito parecida, só que daí a gente vai falar um pouco mais sobre esta contração de deltoide, sobre o posicionamento do cotovelo. Pois é. E aí, claro, já abrindo oportunidades para a gente falar sobre outros exercícios também, não só os bíceps tradicionais, mas também podemos falar de outros exercícios. Esse artigo aqui está no material da aula, tá, pessoal? E também está lá na comunidade, na pastinha de artigos musculação. Então, você pode encontrar esse estudo científico para poder se aprofundar mais, embasar a sua prática em evidência. Claro, se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários dessa aula, que eu estou sempre atento e respondendo a todos vocês. Beleza? Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até daqui a pouquinho no próximo vídeo. Valeu!